O Inter recebe o Bragantino na noite, esta quarta-feira, dia 28, no estádio Beira Rio, às 9h45 da noite, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Série A. O Inter, comandado pelo técnico Mano Menezes, enfrenta o Massa Bruta, buscando encurtar a diferença para o líder Palmeiras, que hoje é de 8 pontos e pode ser diminuída em caso de tropeço da equipe de Abel Ferreira, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O treinador colorado terá desfalques para a partida de hoje, e o goleiro Daniel, o lateral Bustos e o volante Johnny. O atacante Vanderson volta a ficar disponível após retornar da lesão, mas deve iniciar a partida no banco de reservas da equipe, e Pedro Henrique deve ser o titular da equipe no ataque. O Colorado não perde dentro de sua casa desde a derrota para o Botafogo em junho. E a prova de escalação colorada é a seguinte, Kehler no gol, Igor Guimarães, Vitão, Mercado e René na defesa, Gabriel, Edenilson, Alô Patrick, Maurício e Pedro Henrique no meio, e Alemão no ataque. E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até!